Olá, tudo bem? Meu nome é Johnny, eu sou professor de matemática do Poliebro, e nessa aula nós veremos alguns exercícios sobre as funções trigonométricas inversas, em especial da função trigonométrica inversa da função tangente, a função arco tangente. Bom, os exercícios são do livro da segunda série do ensino médio, Frente B, e o exercício que nós veremos é da seção Aplicando Conhecimentos. E o primeiro exercício é o exercício 2, da página 147, que diz Determine a medida dos ângulos a seguir. A, o arco cosseno de raiz de 3 por 2. B, o arco cosseno de menos meio. E C, o arco tangente de raiz de 3 por 3. Bom, para a gente resolver isso, o arco cosseno de raiz de 3 por 2. Se a gente chamar isso de x, quer dizer que o cosseno desse x tem que dar raiz de 3 por 2. E cosseno de que ângulo que dá raiz de 3 por 2? O cosseno de 30 graus, que é o π por 6. Então, x é π por 6 radiano. Lembrando que sempre a resposta tem que ser em radianos. No item B, o arco cosseno de menos meio. Se a gente chamar isso de y, quer dizer que o seno de y que tem que dar menos meio. E o seno de que ângulo que dá menos meio? De menos 30 graus. Então, o y é menos π por 6 radianos. No item C, o arco tangente raiz de 3 por 3. Se a gente chamar isso de z, quer dizer que a tangente de z que tem que dar raiz de 3 por 3. E a tangente de que ângulo que dá raiz de 3 por 3? Também o 30 graus. Então, o z é o π por 6 radianos. O próximo exercício é o exercício 4 da página 147, que diz Calcule o valor da expressão seno do arco cosseno de 1 terço, mais duas vezes o cosseno do arco cosseno de menos meio, mais 5 tangente do arco tangente de menos 2. Aqui, ele quer ver se você consegue desenvolver a habilidade. Lembrando que quando você compõe uma função com a sua inversa, dá identidade. Então, a f composta com f a menos 1 de x, dá o próprio x. A gente sabe que o arco cosseno é a função inversa do seno. Então, o seno do arco cosseno de 1 terço é 1 terço. O cosseno do arco cosseno de menos meio vai dar menos meio. E a tangente de arco tangente de menos 2 dá menos 2. Isso é a definição da composta de função com a sua inversa. Tem que dar identidade. Então, a gente voltando aqui nessa expressão, o seno do arco cosseno de 1 terço, a gente sabe que dá 1 terço. O cosseno do arco cosseno de menos meio dá menos meio. E aí, a gente multiplica com esse 2 que está aqui. A tangente do arco tangente de menos 2 dá menos 2. E a gente multiplica com esse 5 que está aqui. E aí, duas vezes o menos meio, a gente cancela os dois, sobra o menos 1. 5 vezes menos 2 é menos 10. Menos 10 menos 1 é menos 11. Somado com 1 terço, o MMC entre 3 e 1 dá 3. 3 vezes menos 11 é menos 33. Mais 1 dá menos 32. Então, a resposta é menos 32 sobre 3. Ok? O próximo exercício é o exercício 7, da página 148, que diz Em uma sala de cinema, cuja tela é plana, o olho de uma telespectadora vê a tela a uma distância de 10 metros, segundo um ângulo de visão vertical BAC, então o ângulo BAC, que é a soma dos ângulos BAD mais o ângulo DAC, como mostra a figura a seguir. Sabendo que os segmentos de reta CD e DB medem, respectivamente, 2 metros e 1 metro, e que AD e BC são perpendiculares, conclui-se que o ângulo de visão BAC é igual a... Bom, para a gente conseguir resolver isso aqui, eu vou anotar as medidas dos catetos desse triângulo que foi dado no enunciado. Ele disse que a distância entre o telespectador e a tela era de 10 metros, então essa distância AD é de 10 metros, a distância de C a D é 2, de D a B é 1, e ele disse que BC é perpendicular a AD, então aqui forma ângulos de 90 graus, então nós temos triângulos retângulos, ok? Se eu chamar o ângulo CAD de alfa e o ângulo DAB de beta, nós sabemos que o ângulo pela definição lá, o BAC, que era o BAD mais o DAC, vai ser alfa mais beta, ok? E aqui, olhando pela definição de tangente nesse triângulo aqui, nós sabemos que a tangente de um ângulo em um triângulo retângulo é cateto oposto dividido por cateto adjacente, então a tangente de alfa é 2 sobre 10, e a tangente de beta é cateto oposto 1 sobre cateto adjacente, que é 10, ok? Bom, a gente quer calcular a medida do ângulo BAC, então eu vou aplicar a função tangente em ambos os membros aqui da igualdade 1, então a gente vai ter que a tangente do ângulo BAC é a tangente de alfa mais beta, e lembrando da fórmula da tangente da soma, tangente de alfa mais beta é tangente de alfa mais tangente de beta, dividido por 1 menos tangente de alfa vezes tangente de beta, ok? E aí a gente sabe já os valores de tangente de alfa e tangente de beta aqui na equação 2. Substituindo esses valores, o tangente de alfa é 2 sobre 10, mais o tangente de beta é 1 sobre 10, dividido por 1 menos tangente de alfa 2 sobre 10, vezes o tangente de beta, que é 1 sobre 10. Como aqui o denominador é o mesmo, basta somar o numerador, 2 mais 1, 3, 3 sobre 10, dividido por 1 menos, multiplicação de fração, a gente multiplica o numerador, 2, e multiplica o denominador, 10 vezes 10, 100. Fazendo o MMC aqui no denominador, nós temos 100 menos 2, 98 sobre 100. Então aqui a gente tem 98 sobre 100. E aí fração dividido por fração, a gente conserva a primeira, a do numerador, 3 sobre 10, e multiplica pelo inverso da segunda, 98 sobre 100, a gente vai colocar 100 sobre 98. E aí 100 dividido por 10 dá 10, 10 vezes 3 dá 30, 30 por 98. Que simplificando, dividindo por 2, e cima e embaixo, vai dar 15 por 49. Então nós vemos que a tangente de BAC dá 15 por 49. Isso quer dizer que o ângulo BAC mede arco tangente de 15 por 49. Se a gente analisar as alternativas, o valor do BAC que dá arco tangente de 15 por 49 é a alternativa D. Então a alternativa D que é a alternativa correta. Ok? Muito obrigado pela atenção e bons estudos.